E aí, Manos, beleza? Mais e mais Facundo aqui. Hoje a gente vai gravar de Vitor Básico. Deixa eu mostrar meu baralho, esse meu baralho. A segunda vez que eu tento gravar esse vídeo, o primeiro está gravando até agora a pouco. A porcaria do Shogokai, não sei porquê. Eu vou pegar o quê? Eu vou pegar o Demolidor para acabar com aquela porra, aquele escudo do... Do filha da puta lá. Matem o VK. Qual que é o VK? Ah, tá bom aqui. Não, tá viajando aqui. Deixa eu só coçar a orelha que tá coçando. Ah! Uma Ingi, um Drogos, uma Maeve. O que mais me preocupa aqui é o Drogos e a Maeve. Deixa eu te falar a verdade. Gente, não tem ninguém que dá Stun. Olha o carinha aqui pelo meio. Vou morrer. Vou morrer. Ah, eu vou morrer. Morri. Se ninguém pegar mais ele, vai ser meio complicado, mas vamos lá. Vamos de boa, de boa. Por agora está de boa. Vamos aqui, o Berrick foi caçar kill, sei lá porquê. Esse monte de negócio está insano, hein, bem. Caralho. Vou pegar esse Drogos aí. Ai, eu vou morrer. Imagina aí. Piranha vai atrás de mim. Complicado essa piranha. Essa piranha tem que nefar muito ela. Só baixa um pouco que eu tô ficando surto. Eu acho que eu tenho que descer o tiro dela pra 400 de dano. E diminuir um pouco a velocidade dela. Porque ela está apelativa, viu. Só pegar esse filhão da puta aqui em cima. E acabar com o escudo desse filhão da puta ali, ó. Cadê a piranha? Cadê a piranha, hein? Cadê? 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 Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela, porra? Caralho, tá complicado, viu, velho. Se eu subir ele aqui. Acho engraçado que tem como subir, velho. Vou deixar no mapa mais aberto. Mais curto, porém, mais aberto. Não dá várias opções. Vamos matar aquele Rei Bomba lá. Então, Bomba fuchou. Cadê a filha da puta? Aqui, aqui, aqui. Só se eu tiver minha ult aqui. Pronto. Matar essa piranha aqui. Cadê ela? Morreu. Aí, pronto. Morreu. Pronto. Comeu ele. É assim que eu gosto, velho. É assim que eu gosto, velho. Quando a galera choca vem, você pega um time equilibrado. O chocou, meus amigos? É como chocou com balde retardado. Correu. Eita, quase. Eu vou pegar o quê? Vou pegar refúgio nível 1. Demolidor nível 2, por causa daqueles. Ah, tem que estar bastante bem. Esse aqui está chorando demais. Sem ver. 2, 3, barra 2. Deixa eu ver. Ah, tá. Eu já pedi para a Kinesa. Cadê a Kinesa falando isso? Só focar no VK. Só pedi para a Kinesa jogar as minas no ponto. Aí fica muito mais fácil. Pronto. Morreu. É para pôr minha aqui, mas não tem problema não. Aí, fica atordoado. Falou. É bom saber que o filhado da puta aqui em cima vai morrer. Morreu a otária. Vem, vem só. Vem. Bom que o filhado da puta saúde. Eita, onde que tem o cara já? Ah, eu vou morrer para essa piranha. Morri. Tinha como não. Olha só o... Good night. Eu adoro. Eu adoro o sonzinho que ela faz do gunai. Mas ele é chata, viu? Você tem uma mina que é chata? É ela. Tá de boa esse ponto chai nosso? Pronto. Pronto, morreu. Mataram o filhado da puta. Mataram não. Aí, acerta, cara. Aí, eu vou. Aí, eu vou morrer para a piranha de novo. É impressionante como essa piranha me mira. Morreu, filhado da puta. Mano. Cadê? Cadê ele? Cadê ele que não vim? Ai, eu acho que tinha visto um drogas, velho. Tô ficando doido ou não, né? Ah, não tô ficando doido ou não, viado. Só ativa, só... Isso, boa. Não, como eu comente o escudo, fácil assim. Olha ali, piranha. Olha ali, piranha. Fochinha não, piranha. Onde que ela foi? Morreu, otário. Give the chain a big hug. Ah, bom que ele não lutou ninguém. Morreu, tem... O cara tá aí em cima. Quero acabar com essa partida logo, porque se for para mais um negócio, também que dê merda. Será? Ah, meu Deus do céu, morre, vai. Tá doido, só. Cadê? Já tinha te visto. Ué. Meu Deus do céu. Esse aí gosta. Pronto, 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 caralho. Eu jogo demais, viado. Será que eu fui ele que fiz a jogada da partida? Eu joguei bem, velho. Ah, caralho, sou. Eu jogo bem, sou. Eu jogo bem. Mais ou menos, mas eu jogo. Eu tento. Eu tento. Mentira, jogo pra caralho. Ah, foi a última agora? Mas eu vi mais bonitas, velho. Matei mais ninguém? Não matei mais ninguém. Ah, tá, matei isso aí. Ó. Good game, good game, good game. Galera, mais um vídeo é esse. Se você gostou, dá like, compartilha, se inscreva. É isso aí, valeu, falou e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí